Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Thiago, tenho um Celta 1.0 Life modelo 2007 e hoje eu quero compartilhar com vocês um problema que aconteceu comigo. Fiquei parado no meio da estrada justamente porque o motor do meu carro travou. Na verdade eu estava dirigindo e aí senti um forte estouro aqui na máquina do meu carro, do motor. Enfim, joguei o carro para o costamento, liguei para o reboque, trouxe o carro até aqui em casa e resolvi tirar a caixa de marcha. Até então pensei que fosse algum problema na caixa de marcha. Retirei a caixa de marcha, a caixa de marcha está boa. Retirei a embreagem também, a embreagem já estava já quase no final da vida, já vou trocar a embreagem e coloquei depois disso a chave, né, catraca ali na polia do motor. Tentei rodar o motor, não consegui, ou seja, o motor ele travou. Mas o que eu quero passar para vocês, motor travado nem sempre é o motor. Então o que que eu fiz para poder diagnosticar o problema? Eu retirei a correia poli-V do alternador e fui verificar no caso essa roldana, ela está girando normalmente, porém aquela ali do alternador, ela está totalmente travada, ou seja, ocasionou algum problema dentro desse alternador, alguma peça soltou, ou então algum rolamento estourou para poder ocasionar o travamento desse alternador, o que ocasionou também o travamento do motor. Coloquei depois uma chave catraca ali naquela polia e consegui girar o motor livremente. Então pessoal, fica aí a dica, antes de querer condenar o motor, verificar o motor, achar que trabalhou sem óleo, ou então que alguma peça ali dentro estourou, verifica primeiro essa parte aqui da correia, antes de abrir também a tampa do comando de válvulas, antes de abrir também no caso o cárter para poder visualizar algum defeito, sendo que tem que esgotar o óleo, antes de efetuar esse trabalho, verifica, porque pode ser até no caso alternador travado, tá bom pessoal? Então fica aí a dica, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter ajudado, se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto!